You a Beat Eu aumento o som Porque hoje eu quero curtir com as minhas amigas Sem perrego, cobrança, intriga, nem briga Levem minhas inimigas pro primeiro camarote Ela vai me atingir Quem me protege não dó Se quiser pode vir Conto com Deus, não com a sorte Ainda vou ver todos que falaram mal Se for de pé pra me aborde bem forte Sou magra sim, mas tem quem gosta Sou gorda sim, mas tem quem gosta Sou negra sim, e quem não gosta Não quero admitir que na verdade eu tô foda Eu tô gay sim, mas tem quem gosta Fonqueira sim, mas tem quem gosta Favela sim, e quem não gosta Não quero admitir que a gente se irrita e incomoda A noite foi feita pra curtir Alguns preferem descansar Pode falar de mim, tô nem aí Vocês querem estar no meu lugar Ah, 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 ah Hoje eu aumento o sol Porque hoje eu quero curtir com as minhas amigas Sem perrego, cobrança, intriga, nem briga Levem minhas inimigas pro primeiro camarote Ela vai me atingir Quem me protege não dó Se quiser pode vir Conto com Deus, não com a sorte Ainda vou ver todos que falaram mal Se pôr de pé pra me aborde bem forte Sou magra sim, mas tem quem gosta Sou gorda sim, mas tem quem gosta Sou negra sim, e quem não gosta Não quero admitir que na verdade eu tô foda Eu tô gay sim, mas tem quem gosta Funkeira sim, mas tem quem gosta Foi bela sim, e quem não gosta Não quero admitir que a MC Rita incomoda Eu tô gay sim, mas tem quem gosta 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 Eu tô gay sim, mas tem quem gosta